Olá mundo! Hello world! Olá a todas as pessoas que estão conectadas aí nesse canal Douglas Informática aonde você se informa, aprende e inova Se tiver alguma sugestão de vídeo, deixa aí embaixo no canal Seguinte, tema de hoje Internet grátis ou roubo? Se liga nessa fita Serviço de hoje para um cliente Aí fui verificar o serviço, como é que foi feito Aí ele me falou de uma suposta internet, barata, de 30 reais Eu já fiquei assim, 30 reais na internet, cara O Brasil é um estrupo na internet, cara Você paga um absurdo Contrata 10 megas, cento e poucos reais, não chega a 10 megas, chega a 5 Aqui é lei acontecer essas coisas, né? Sim, é o que mais acontece, né? Sem contar os problemas de lentidão, de queda e do atendimento, cara Que você liga lá, pelo amor de Deus, velho Pega o telefone, liga Transfere para um Transfere você para outro Te transfere de novo Te transfere de novo Quando finalmente eles te atendem A ligação cai Maravilha, cara Ainda bem que a Vivo, pelo menos, aprendeu Se a ligação cai, ela te retorna Agora, a Oi, cara A Oi, pelo amor de Deus É muito difícil, cara, retornar a ligação para você Se você quiser comprar um plano, beleza? Aí dá um jeito de ligar Mas, fora isso, as operadoras são terríveis, cara Terrível Eu luto com o preço Outra coisa que a gente empurrar plano, cara Coisa que você nem vai usar Pra quê, velho? Eu não uso o antivírus Eu tenho um antivírus pago aqui Que eu comprei Eu sou obrigado a usar agora? Não, que faz parte do plano, moço Você tem que usar ele Eu não quero, moço Eu só quero pagar a minha internet Fixo Eu sou obrigado a ter um fixo para ter minha internet Eu não quero fixo Eu não uso o telefone fixo Eu quero só a internet É tão difícil de entender isso, gente Bom, mas... É... Faz parte do plano Então você tem que entender Que eu vou empurrar isso E ela baixa em você E aí tá tudo bem Não tem problema Coitado do cliente, velho Coitado do cliente Voltando ao assunto dos 30 reais da internet Fui ver, né? O que que era Aí eu pesquisei E vi com outro amigo meu Eu não vou poder citar o nome Não vou poder... A maioria dos vezes eu vou poder citar nomes, velho Mas o cara pegou e falou assim Dolo, o seguinte Sabe por que que tá acontecendo isso? O suposto técnico Vai na casa do cara Pra configurar o roteador dele Pega a senha E vende a senha Vende a internet, velho Não vende a senha Vende a internet Pro outro vizinho do lado Como se fosse dele Olha o golpe Que o cara tá aplicando nos clientes, velho É por isso que eu falo Vai receber um serviço De uma pessoa barata De uma desconfia O cara é recomendado O cara tem certificado O cara estudou pra isso, entendeu? Ele tem empresa Ele tem um nome na praça Tem que pesquisar tudo isso Não vai a questão de serviço barato Barato sai caro Pesquisa antes Tem referência O cara sabe realmente Ele é formado por isso, entendeu? O cara tava fazendo o que? Ia na casa do cliente Pegava a senha Ia lá na casa do outro cara Lá que ele tinha antena rádio lá Entra a internet aí Pra você pagar trintinha por mês Baratinho e tal Ia lá e conectava na antena do cara O sinal do outro vizinho Que ele tinha configurado O cara tava revendendo a internet A internet do Brasil já é daquele jeito, né? Ai meu Deus do céu Uma benção E o cara revende a internet Cara É incrível É incrível, velho Brasil é Nossa É indignação total, cara Então, tenha prevenção na hora de contratar um serviço Entendeu? Preste mais atenção, cliente Não seja explorado Não seja roubado Entendeu? Preste atenção nisso Bom Esse é o alerta de hoje Fique experto nos próximos vídeos Hoje tem tela pra trocar Computador pra arrumar Impressora que finalmente já tivesse entregue O cara tava viajando Outro notebook pra ser feito Computador pra fazer limpeza Eu vou tá postando os vídeos aí Com mais frequência Então Acompanha até o próximo vídeo Ei, ei, ei Peraí, deixa eu ver uma coisa Você já tava indo embora Sem deixar o curtir aqui Vou mandar um vírus pra você, rapaz Oxi Deixa o like embaixo aí Compartilha, se inscreve E dá sugestão aí Beleza? A gente se vê no próximo vídeo Valeu